Boa tarde pessoal, estou acabando de sair do trabalho agora Acho que acredito que são 1h30 agora, 1h20 por aí Minha gestora me liberou hoje para sair mais cedo E vou aproveitar que esse final de semana vai ser feriado aqui, dia do comerciário na minha cidade Vamos aproveitar para passar esse final de semana em João Pessoa O pessoal já está lá, já foram na frente, com o meu trabalho não podia Então eu vou sair agora, meu irmão vai me deixar em Campina Grande E aí eu vou encontrar com eles lá, então eles já estão lá todos me esperando E vou levar vocês para ir junto comigo Já estou chegando em casa, daqui a pouco eu chego E aí só vou tomar banho, pegar minhas coisas para ir Então bora lá comigo Eu acabei de chegar aqui em Santa Rita, em Tibiri E não mostrei para vocês, mas eu fui de pop com o meu irmão para Campina Grande Que leva em torno uns 40 minutos Acabou que meu irmão me atrasou bastante para ir me buscar Eu acabei até me arrependendo porque ele tinha me convencido de ir de moto Porque eu ia de ônibus Leva em torno de ônibus uma hora, dependendo porque o ônibus para bastante Então eu decidi ir de moto com ele Mas assim, eu sou muito medrosa E assim, eu não curei tanto na minha vida para chegar Porque meu irmão vai muito rápido Eu fiquei com muito, muito medo mesmo Mas acabou que deu certo Aí, né, cheguei Levou em torno a viagem de uma hora De Campina Grande aqui para Santa Rita Cheguei, a minha família já está aqui Já tomei café E graças a Deus, assim, deu tudo certo Continuo acompanhando esse vlog Nós estamos aqui na praça em Tibiri Viemos lanchar Estou aqui com o meu sobrinho Pedro Dá um oi aí, Pedro Oi Já estamos comendo pastel O pastel, vamos provar Tá bom, Pedro? A gente veio novamente aqui para o cebolão Vou mostrar aqui o cardápio para vocês Nós temos os salgados Que custa R$2,50 Vou pedir aqui O pastel de R$2,50 E meu sobrinho também pediu Aqui nós temos os valores de sucos Da fruta E temos logo aqui embaixo Açaí e refrigerante Nós vamos pedir o milkshake De açaí De R$5 O que é mais pedido aqui Muito gostoso Temos também Que é o carro-chefe Daqui os hambúrgueres E uma coisa que me chamou Bastante a atenção Foi, gente O X-infarto Que vocês estão vendo aqui R$20 Mas o X-infarto é enorme Se alguém pedir aqui Eu gravo para vocês Mas eu não sei se vai sair Dá para uma turma inteira Que é muito grande mesmo Aqui aceita cartão Aqui está as redes sociais deles Caso vocês queiram me seguir Os preços são bastante atrativos Vamos começar aqui Provando o dela Tá todo mundo em golpe O meu pinhado cristiano Minha irmã Fernanda Que da outra vez Ela não veio Sara da outra vez Ela não veio A minha sobrinha Tá aprovado, Pedro? O milkshake? Tchau, tchau 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 Tem muitos locais para você almoçar, comer, ficar, hoje a gente ficou aqui, da outra vez a gente ficou mais lá para baixo, foi no outro vlog que eu gravei para vocês, que foi na outra barraca lá de baixo, agora são mais ou menos umas 9 horas, e quando for mais tarde, essa água vai recuar, vai ficar mais areia, vou mostrar para vocês. Literalmente sombra e água fresca. A mordomia, até lugar para você deitar e descansar, aqui é o meu pai, a minha mãe, a família toda. Looking up, life moves and waves, it keeps changing, catch a glimpse of what was you and me, it's gone again. Sinking in, back on the shore, one foot in front of the other, close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back. Sinking in, back on the shore, one foot in front of the other, close my eyes and feel you hold my hand just like sparks before they go. Mas você pega nas patas dele, ele não está mal. Isso, isso, ele não está tranquilo. Amigo. É por assustar. Esse faz tempo que tem aqui, olha. Não, esse é o Novara, esse chegou agora. O meu nome dele? O Boscuí. 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 Esse é o macho, é? É, o macho. Ele está agora em extinção? Aqui está em extinção. Mas se vende, né? A cabana do Rio Grande do Norte, Pernambuco tem, mas mais tem. Qual a diferença desse povo caranguejo? É a cor, é? Não, porque o caranguejo, você vê o gaiamundo não tem cabelo mais perto. E o issá, que é o gaiamundo de mandos, cai nele já é cabeludo. Ah, então eu sou da espécie do issá. Vai aqui, não tem a carne do gaiamundo, não fica em parabéns. Não gosto de gaiamundo, é só você fica assassino. O canal do estilo também é cultura, minha filha. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele chega aí no bar do mexicano. É um local muito bom pra vocês ficarem. Muita sombra, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje veio uma parte da família, que da outra vez não veio. Veio minha mãe, meu pai. Dessa vez não deu pra vir meu esposo, pois não tinha vaga suficiente no carro. E eu vim atrás porque eles vieram primeiro, né? Como vocês viram, eu vim de Uber. E se contamos hoje. Vamos passar dois dias aqui, hoje e amanhã. E aqui é muito lindo, gente. É muito calmo. Ótimo pra vocês tirarem fotos porque é muito bonito. Aqui em Gramami é uma praia mais tranquila, mais deserta. Você saindo de João Pessoa até chegar aqui é mais ou menos 20 minutos de carro. Nós estávamos ali. Bem ali, ó. E aqui vai ser um encontro com o mar, ó. E a praia aqui de Gramami, gente, é muito forte as ondas. Tem que ter cuidado. Então, o mais indicado é você ficar aqui mesmo com as crianças. Porque aqui as ondas são mais fofas. E o passar do dia pra secar? 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 O passeio foi uma mapa. A barra de cama menor. O que é o São Toborril, né? Tem umas paladinhas pra foto, tem umas fotos show de boas que ela é pro manguezal, tá? Puxa 20 reais por pessoa, né? De meia hora, 40 minutos. Tem hora mais, o valor é igual. E se ela tá com 12 pessoas, suporta 14 pessoas, tá? Nós vamos fazer um passeio de jangada aqui em Gramami. Nós vamos passar por onde, amigo? A gente tá com esse área do Pangezal, barras de Gramami Norte, paralinha pra foto, banho, encontro do Rio Pumar. Lá no Pangezal, vamos parar pra tirar aquelas fotos show de bola. Quem quiser comer uma roxiazinha na hora, é por conta do passeio. Tá com o mesmo passeio de jangada aqui, a galera vai adorar. Isso mesmo. Então, se vocês vierem aqui em Gramami, é só procurar... Pegue o passeio de jangada. O Instagram é perto do passeio de jangada. Isso mesmo. Vou deixar o Instagram dele passando aqui, se vocês quiserem conhecer melhor. E vamos lá comigo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Próximo dia 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 Próximo dia